Olá, saudações netwebáticas, sejam então bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube. Estamos aqui para vos mostrar então como obter uma SCAR épica. Portanto, é mais um boss. Eles não são fáceis, ok? Porque nós aterramos logo em cima deles e não temos armas, não é? Não temos nada que seja para eu, para este pessoal. Mas vamos tentar. Portanto, a localização será ali na Seção Atmosférica. Vamos tentar aterrar sem que ninguém nos siga. O que não é muito fácil, porque já sabem que estas novas inícios de temporada, muita gente vem para os lugares mais concitulados. Onde apanham melhor loot, onde apanham melhor materiais, etc. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos tentar aterrar ali na parte de cima, ok? E vamos tentar que... Ok, tem vida, tem... Coisas... Ok, isto é um loot, tem granadas, ok, granadas. Oh, não está aqui nenhum baú. É o mesmo ao puxar com lá. O não está aqui, acho que é um. Fiz aqui um arpão. O arpão já é bom. É uma arma muito fraquinha. Melhor. Covido. Não sei quem é que está para ali. Aqui está ele. Não me viu? Que é bom. Não tem o tempo. Vamos lá. Não sei se eu vim onde eu estava. 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 Não sei se eu vim onde ele estava. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí está. Muito fácil. Aí está. Demorou. Demorou porque ele escolheu-se de nós, não é? Mas pronto. Lá temos aqui a nossa Scar. Já está aqui. O Zenith, muito obrigado. Eliminando o jogador inimigo. Portanto, é uma opção que já havia na temporada passada. Tivemos também direito a dois osso de animais. Destruiu uma antena parabólica. Creio uma arma mecânica. E basicamente é isto, pessoal. Portanto, é assim que nós conseguimos a nossa Scar épica. Agora, se calhar, vamos aceitar aqui aprimorar a cena, não é? Portanto, aqui, deixe-me manter a parabólica. Bora lá. Vamos lá. Aí está. Muito bem, pessoal. Já sabem que subscrevam, partilhem, comentem. Eu sou o Neto. Vejo-vos então no próximo vídeo. Fiquem bem. Arrasem.